A senhora avalia que esse processo que nós estávamos comentando há pouco, que envolve ali o hackeamento de uma página, de fato, me parece muito difícil você fazer a interpretação de que uma página no Facebook de mulheres que se opunham ao Bolsonaro, ainda que haja o hackeamento, mas isso teria influência para mudar o resultado da eleição, me parece uma leitura meio difícil de vingar. Mas aí há os outros processos. A senhora acha que os outros processos que envolvem divulgação de notícias ou de ataques via WhatsApp com o eventual impulsionamento, esses a senhora acha mais graves ou também acha que são processos negligenciáveis e sem importância? Ali não há abuso de poder. Mesmo que ficasse comprovado, precisa ter um abuso de poder. Ali, o que eles estão querendo levar levar é para uma possibilidade de caixa 2, ou seja, ausência na prestação de contas de supostos ataques via WhatsApp. Primeiro tem que se produzir uma prova, uma prova robusta, algo que comprove que houve ataques por WhatsApp financiados por terceiros sem a respectiva prestação de contas. Eu tenho total segurança que isso não aconteceu e eu falo porque eu trabalhei na campanha, eu fui advogada responsável pelas ações eleitorais e na época que surgiu a primeira matéria jornalística, eu liguei primeiro para o Gustavo Bebiano, perguntei a ele se ele sabia de alguma coisa, se estava sendo feito alguma coisa em relação a disparos de WhatsApp e ele disse que não. Liguei para o responsável da empresa M4 e ele falou que não. Ele falou que o único disparo que a gente teve foi em relação à troca de telefone, alguma informação assim que foi só para quem se inscrevia, que tinha acesso. Não teve nenhum disparo de ataque a terceiros. E aí surgiu o nome do Luciano Hang. Eu cheguei a ligar para o Luciano Hang e eu perguntei para ele, eu falei, teve alguma coisa? Ele falou que não teve absolutamente nada. Eu falei, porque se teve, fale agora para a gente eventualmente corrigir isso, ver o que a gente pode fazer, porque as contas nem foram prestadas, ainda dá tempo de corrigir qualquer erro contábil. E ele falou, ele falou assim, eu nunca fiz isso, eu sempre fiz tudo organicamente e não tenho nenhuma contratação para a campanha eleitoral. Todas as postagens que eu fiz em favor do presidente foi de forma orgânica. Então a gente ficou numa posição que não tinha ali o que fazer, então a gente não tinha nenhuma informação de legalidade, só uma matéria jornalística que até hoje não veio prova nenhuma. E é o que eu volto a falar, essa ação é totalmente inócua, não tem prova de absolutamente nada. E ela está aí há quase dois anos, com parecer do Ministério Público pelo arquivamento, tudo ali prestes para ser julgado, pronto para ser julgado, e aí vem um pedido de reabertura, um pedido de reabertura oportunista por parte dos autores, que eu acredito e tenho fé, porque foi exatamente para isso que eu me formei em direito, que o judiciário não vai sucumbir a uma jogada política por parte dos autores do processo. A senhora fala que os processos, não esses da página, mas os outros do impulsionamento via WhatsApp, que seria caixa dois, e seria necessário que houvesse o abuso de poder. Mas se, falando em tese, a senhora está dizendo que a senhora mencionou o Luciano Hang, que para quem nos acompanha e não conhece, é um empresário, dono da Havan, que apoia o presidente Bolsonaro. Na hipótese de ele ter, falando em tese aqui, se ele tivesse financiado esses impulsionamentos via WhatsApp, isso caracterizaria o abuso de poder ou não? Isso caracteriza, sim, o abuso de poder econômico em decorrência de não ter constado na prestação de contas. Mas isso, até onde eu sei, não existe. O presidente, o Luciano Hang foi consultado na época. Se teve, e aí é uma coisa que eu levanto, se teve algum eleitor entre os 57 milhões que fez algum impulsionamento contra a campanha do Haddad, contra a campanha dos outros candidatos, e a gente não teve conhecimento, não teve participação, fica muito difícil. Difícil não. Mais uma situação impossível. Fica impossível podermos analisar aí o que cada um desses cidadãos acaba fazendo na sua vida. E mais além, né, Josias, que é uma preocupação que eu tenho, se a gente abre um precedente perigoso desse, de caçar um presidente, ou que seja um prefeito, por conta de um ato de terceiro, e dentro de um universo tão grande que é a rede social, nada proíbe que pessoas que estão ao lado dos opositores venham a praticar os atos ilegais para imputar o candidato. Então, o próprio opositor pode fazer isso, e falar assim, se eu perder a eleição, eu entro com uma ação e ganho no tapetão. Então, isso pode acontecer se, porventura, não tenha acontecido já, né? Então, a gente tem que mostrar aí seriedade nos julgamentos, tem que mostrar aí o respeito à jurisprudência, a manutenção da jurisprudência, e uma responsabilização quando for julgar atos relacionados às redes sociais, porque a rede social é um mundo incontrolável. Claro que a gente tem como identificar IPs, claro que a gente tem como ir atrás, mas não caçar um presidente por supostos atos de terceiros, ainda mais terceiros que a gente não tem nenhum controle. Qual?